Fala galera, Vick na área, beleza? Nesse vídeo eu vou trazer para vocês o meu setup completo, tudo que eu utilizo para fazer as lives e o vídeo para o canal. Então vou mostrar meu PC, os periféricos, monitores, muita gente pergunta. E depois eu vou trazer também uma ferramenta bem legal que vai auxiliar vocês quando vocês estiverem pensando em trocar algum componente do seu setup. Então vem comigo que o vídeo está bem legal. Vou começar então com os periféricos. Esse meu teclado é da T-Dagger, é um teclado mecânico Switch Blue, é um teclado mecânico de entrada, o modelo é o TGK312. Ele é um pouco barulhento, né galera? Vocês escutam ele durante a live, né? O próximo eu acho que vou pegar um Switch marrom. Mas é bom, está me atendendo, tem essas funções aqui de iluminação, né? Aquele modo Wave, tem um modo que você aperta a tecla e eleciona, enfim. É um bom teclado, estou curtindo ele. O mais importante aqui é o RGB, que dá pelo menos mais 10 FPS, no Flight Simulator. Apoio de pulso, chechelento. Esse aqui, nossa, deixa eu trocar, galera. Esse aqui está velhinho. Mouse, esse aqui já fiz um review para o canal, não vou entrar em muito detalhe. Também da T-Dagger, é o modelo Camaro TGM306. Eu gosto dele que tem esse apoio aqui para o dedão. E... Ele é um pouco pesado, tá galera? Inclusive ele vem com esse compartimento aqui para colocar mais peso. Eu acho totalmente desnecessário, porque ele já é um pouco pesado. Mas eu gosto. E é RGB, mas eu deixo branco para combinar com o setup aí. É um bom mouse. Mousepad da Razer. Esse aqui já está velhinho também, está rasgando aqui. Preciso trocar ele para um maior também. Eu jogo FPS, né? Fica saindo fora. Aqui temos o joystick Microsoft Sidewinder. E esse aqui é velho de guerra, hein galera? Tem mais de 20 anos. Mas é ele que estou utilizando o Flight Simulator. Muita gente me pergunta, tá aí, ó. Aqui o controle do Leme. Nesse eixo Z aqui. Aqui a manete, ó. Aqui as câmeras, freio. Enfim. Já está velhinho, né? Estou precisando trocar. Eu quero pegar aquele da Airbus Edition e comprar um pedal também. Dizem que é muito bom. Mas enquanto isso, ó. O velhinho de guerra está me atendendo. Monitores. Esse é o monitor da Acer. Esse foi o primeiro monitor depois dos tubos. Lembra do monitor de tubo? Então, esse foi o meu primeiro monitor após o tubo. É o da 22 polegadas. Painel TN. Então, as cores não são muito boas. Mas ele é um painel rápido. Então, para jogar FPS, eu utilizo ele. Eu jogo ele para o meio aqui. Já deu para ver o Anafon uma vez. Tive que mandar na assistência. Mas também já tem. Acho que comprei em 2005, galera. Tenho um bom tempo. Então, como segundo monitor, está me atendendo. E aí, galera. Eu tenho essa TV da Sony. 32 polegadas Full HD. A imagem dela é muito boa, galera. Muito boa mesmo. Inclusive, é um painel 12 bits. 12 bits. De cores. Até hoje é difícil encontrar painel com 12 bits. Normalmente é... 8... 10... Mas painel 12 bits é... Normalmente é monitores mais profissionais, né? É uma boa TV. Em termos de qualidade de imagem. Então, para eu editar thumbnails, vídeo. É muito boa. Flat thumbnail também fica muito bom. O problema dela é que ela é um painel muito lento. Tempo de resposta muito alto. Não dá para jogar jogo de FPS, por exemplo. É muito lento. Então, esse é o próximo upgrade que eu gostaria de fazer no meu setup. É comprar um monitor já a 2K, 144 Hz. Vamos ver se ano eu troco. Vamos aqui para o setup do PC, então. Deixa eu pegar a minha cola aqui, galera. Muita informação aqui, ó. Não sei se vai dar para mostrar aqui. Tem uns reflexos aqui no acrílico. Mas vamos lá. Placa-mãe Asus Zen 390M Plus. É uma placa-mãe com chipset 390, que era o top de linha da geração nona da Intel. Mas a placa em si, ela é intermediária da Z390, tá? Mas tem bastante fase de alimentação aqui para o processador. Mas é simples. Tem um laguard ali. Mas a placa de som da placa-mãe é ruimzinha. Enfim. Processador eu estou usando agora. Um Core i7-9700KF. Eu estava usando o Core i5-9400. Agora eu troquei por um Core i7. Está rolando umas promoções da geração nona. Então eu aproveitei. Foi um bom upgrade, porque eu uso esse PC para streamar, jogar. Então foi um bom upgrade. Me ajudou bastante aí. Porque ele tem mais dois cores e a frequência é bem mais alta também. O cooler aqui é um da Cooler Master Hyper T4. Esse cooler já está abrindo o bico aqui para o Core i7. Para o Core i5 ele dava conta, mas para o Core i7 está chegando já a 80 graus. E não permite fazer o overclock, enfim. Então provavelmente eu vou ter que trocar pelo water cooler. Memória. São dois pentes de 8GB da HyperX. 2.400 MHz DDR4. Também aí já tem. Hoje já tem memórias muito... Frequências bem maiores, né? Placa de vídeo. Essa aqui é muito boa, galera. É uma placa de vídeo da ASUS também. A ROG Strix. É 1080 Ti. Com 11GB. Ela tem esse black plate aqui muito bonito. Esse RGB também... RGB, essa iluminação, eu deixei branco, né? Por combinar aí com o setup. Mas é bruta. A plaquinha até hoje está me atendendo aí. Era top de linha da geração 1.0, né? 1.0, 1080. O que mais? Ali embaixo, não sei se vocês vão ver. Em azul, acho que não vai focar. Mas ali é o HD espetado na placa-mãe, né? NVMe da Western Digital Blue. Modelo SN 550 de 500GB. Nele está instalado o Windows 11. Eu formatei o PC semana passada. Atualizei o Windows 11. Estou gostando, viu, galera? Windows 11. Estou gostando bastante. E o Flight Simulator. Só. E aí os add-ons, né? Nesse SSD, que foi meu primeiro SSD da SanDisk. De 256GB. Está instalado aí coisas do canal, vídeo para editar. Alguns jogos também da Steam. Eu tenho outro HD ali de 1TB. Está ali, não sei se dá para ver também. A da Western Digital Blue. Ali é mais documento, vídeo. Coisas de backup. Tem aqui alguns fãs da Rise Mode. Brancos, né? Um, dois ali em cima. E outro aqui. E um ali da Cooler Master também. Esse gabinete é da NZXT H1510. É um gabinete muito bom. Também comprei há muito tempo. Mas estou com ele ainda. Acho bacana. Ele não tem entrada ótica, mas hoje em dia, né? Está tudo assim. Nem usa mais também. Ah, o vídeo deve estar muito bom com esses reflexos, tá, galera? É o que tem para hoje. A fonte não está aparecendo, mas é uma da Apex Gaming, modelo 650 watts, 80 plus gold. Eu vou deixar as fotos aí da fonte. É uma boa fonte, galera. A marca é americana, mas quem fabrica é a Solitec. Solitec fabrica aí as maiorias fontes de várias marcas aí. Uma empresa já conhecida e muito boa. O que mais? Vamos voltar aqui, ó. Essa placa, então, de som que eu falei para vocês. Que é da Red Dragon. Ela é bem melhor que a da placa som que vem, né? O chipset de som que vem na placa mãe. Ela amplifica muito mais. Meu fone de ouvido é da Superlux, modelo HD681. Esse fone de ouvido aqui é muito bom, viu, galera? Bom custo-benefício. O que mais tem aqui, ó, a fibra da Vivo. Aqui é o roteador. Esse roteador tem entrada USB, então, compartilho na rede aqui. Eu acho muito bom também. Os arquivos que eu preciso, às vezes celular e tal, computador, né? Aqui embaixo. Tem um multifuncional. E ali é um filtro de linha da eClamper. Também é muito bom. E aqui em cima, o microfone da HyperX, modelo SoloCast. Ele é um microfone também bem legal, viu, galera? Ele não é tão sofisticado quanto o Quadcast. Ele só tem aqui um... Uma cápsula de captação. É um cardioide, né? O Quadcast tem quatro, né? Porque ele tem vários padrões polares. Mas é muito bom, galera. Curtir esse microfone. Inclusive, tá até umas promoções dele. Acho que por 300 e poucos reais. Acho que vale muito a pena. Segurando ele, um braço mequetrefe tingling. Esse aqui já derrubou ele várias vezes, viu, galera? Não sei nem como não amassou ele aqui. Ah, ele também... Esqueci de falar. Ele tem um botão aqui, galera. Que ele multa. Eu não vou apertar. Ele que tá gravando o som aqui. O vídeo. Vou multar ele. Mas também só isso. Ele não tem controle de volume. Tem que fazer tudo pelo PC. Entrada USB, tá? E esse braço preciso trocar, porque já derrubou... Já me deixou na mão aqui. Algumas vezes. E é isso, galera. Agora eu vou mostrar pra vocês aquela ferramenta que vai ajudar vocês quando quiser trocar algum componente do seu setup. Antes, galera, deixa eu explicar pra vocês também esse suporte em acrílico da placa de vídeo. Que muitos vão me perguntar. Eu tava me esquecendo. A fabricante garante que o suporte PCI Express aguenta o peso da placa de vídeo. Porém, por precaução. Essa placa de vídeo, a 1080Ti, ela é grande, né? Eu peguei esse suporte. E também dá esse efeito visual. Eu comprei no AliExpress. Acho que eu paguei na época R$67,00. Com o dólar tava alto ainda. Acho que tá até mais barato. E o vendedor lá tem vários padrões de desenho. No acrílico. Tem RGB também. Então, quem quiser, vou deixar o link na descrição do vídeo. Agora sim, o site é esse, galera. How Many FPS. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link. Então, ele tem uma ferramenta aqui que você coloca o seu setup. E ele mostra quanto, em média, você vai conseguir em FPS no jogo. Então, vamos procurar aqui. Clique em Games. Procura o jogo que você quer verificar. Vamos pôr Flight Simulator. Então, esse era o meu setup, né? O Core i5-9400. Full HD. Gráfico no Ultra. Caminho 80 Ti. Aí, ele tem essa ferramenta aí. Calcular a média de FPS. Tá dando 35, tá vendo? Isso aqui é uma média, tá, galera? E era isso mesmo que eu conseguia. No Flight Simulator no Ultra. Aí, vou colocar agora o Core i7. Core i7-9700KF. Vamos calcular novamente. Foi pra 41. E aí, exatamente isso que eu ganhei no Flight Simulator. Aí, uns... Até um pouquinho mais, dependendo da situação, né? Então, essa ferramenta é boa. Porque você consegue ver trocando algum item. Dá pra você brincar aqui, né? Você muda... De repente, você está precisando trocar a placa de vídeo ou o processador. Você vê qual que vai dar mais ganho pra você. E você pode até calcular isso em reais. Então, por exemplo, aqui eu estava ganhando 6 frames por segundo. Então, se eu pegar o preço do processador e dividir por quantos frames? Eu acho o custo do frame. De um frame. E aí, eu posso calcular o que é melhor. Então, se eu trocar o processador ou uma placa de vídeo. Por exemplo. Vamos pôr a 30 e 70 Ti aqui. Tá? A 1080 Ti estava dando 41, né? Ó, aqui já deu mais 6 FPS. Então, eu ganhei 6 FPS de 35 para 41, trocando o processador. Pra eu ganhar mais 6 na placa de vídeo, eu tenho que jogar uma 30 e 70 Ti. Só que a 30 e 70 Ti, vou gastar muito mais do que eu gastei no processador. Vocês entenderam? Então, essa é uma ferramenta pra você calcular o custo-benefício. Pra vocês brincarem aí. É lógico que... Aqui é uma média, tá galera? E também não é pra você seguir essa ferramenta cegamente. É mais uma ferramenta pra você tomar a decisão de qual componente trocar do PC. Gostei bastante. Aqui, como foi muito fidedigno. Realmente, no Flight Simulator, eu ganhei em torno dos 6. Até um pouquinho mais. Depende da situação, uns 10 FPS. Trocando pelo Core i7. E eu acho que vale muito a pena, então, vocês testarem antes de trocar algum componente da sua máquina. Beleza, galera? Se gostou, como sempre, dê o like, me ajuda bastante. Se gostou muito, considere apoiar o canal a partir de 2,99. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever pra não perder mais nenhum vídeo como esse. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!